Oi galera, mais um vídeo hoje de Roblox. Vamos lá? Eu sou o pequenininho e o grandão é meu pai. Vamos. Vamos filho, vamos lá pra casa. Cadê, pai? Eu vou te mostrar a nossa casa. A nossa casa nova? É, vem cá. Segue filho. Estou indo. Venha. Não fique parado. Estou indo, pai. Venha. Pai, amanhã nós podemos comprar um skate? Sim. Vamos pra casa, então. Estou indo, já está de noite, você tem que dormir. Venha. Estou indo, pai. Venha. Você já vai comprar um pra você, pai? Eu já tenho um skate para mim. Já? Desde quando eu era pequenininho. Vamos. Vamos. Essa é a nossa casa nova? É, essa é a nossa casa nova. Eba. Ei, entrar. Vamos entrar. Filhinho, venha. Entrou. Espera aí, pai. Aqui está a nossa casa. Nossa, pai. Que programa mais da hora. Aham. Que televisão. Quer trocar? Não, vou deixar nesse aí mesmo. Não, vamos trocar. Tá bom. Vou trocar aqui. Eu vou passando e você escolhe. Troca. Vai trocando, pai. Esse aí pode ser, pai. Tá bom. Mas está de noite. Nós temos que ir dormir. Venha. Sim, pai. Para o seu quarto. Aqui é o seu quarto, filhinho. Obrigado, pai. Tá boa noite. Qualquer coisa, venha me acordar. Sim. 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 Acho que eu vou lá ver como que o papai está. Eu não estou com sono mesmo? Tá bom, hein? Nossa, o papai está com um bom sono, hein? Faz assim. Papai. Oi. O que foi? Será que já está de dia para nós ir comprar o skate? Não sei. Vamos ir lá fora para ver. Espera aí que eu vou comer uma coisa antes. Uma fruta bem de manhã. Então pode comer uma fruta que eu vou indo lá fora para ver. Olha o negócio da fruta. Não está de dia. Está de noite. Deixa eu ir falar para ele. Pai, saí para fora. Filhinho. Ah, é. Filhinho, você saiu? Aham, fui lá ver. Está de noite ainda. Eu não consigo dormir. Pode ficar assistindo aqui a TV. Aí quando você ficar com sono... Liga aí então, pai. Já está ligada. Quando você ficar com sono, aí você assiste TV. Aí quando você ficar com sono, você vai para o seu quarto. Até que o papai vai dormir, está bom? Sim. Se quiser, pode comer uma fruta. Tchau. Tchau. Olá, filho. Filhinho, quer dizer... Ô, filhinho. Oi. Eu vou assistir também. Eu não estou com sono. Também. Vou sentar ali no sofá. Sentei. Também, pai. Nossa, nossa casa é tão da hora, né? Você gostou da nossa casa nova? Sim. Melhor que aquela casinha nossa lá. Verdade. Ai, eu vou comer uma fruta. Vou também. Vou comer uma fruta, depois um sorvete. Vou comer uma banana. Eu peguei uma maçã. Depois que nós comer, pai, bora... Depois vamos brincar de spinner? Tá bom. Pega lá um spinner para você. Sim, pai. Eu estou com um vermelho. Roxo. É. Ô, filhinho. Oi. Eu tenho uma surpresa para te contar. Pode me falar, pai. Hoje nós vamos ir comer pizza. Uhul. Vamos lá? Sim. Vamos, então. Tipo ele não está mesmo. Nossa, o que será que é essa menina que está dando risada aqui? Não sei. Essa vizinha, será? Não sei. Vamos lá na casa dela para ver. Mas essa risada é bem feia mesmo. Ô, vizinha, você está gritando aí? Para de gritar. Tá bom. Parou. Vamos lá para a pizzeria. Vamos, pai. Me segue, filhinho. Uhul. Eu matei de um bastão. Vamos, pai. Vai logo, pai. Posso parar um pouquinho para brincar no parquinho? Claro que pode, filhinho. Eu vou balançar você. Balançando você Quer sair agora, filho? Sim, pai, vou dar um pulo, peraí Ah, consegui Cuidado para não se machucar Vamos na pizzaria? Vamos Ou nós vamos no pet shop comprar alguma coisa, um bichinho pra mim Tá bom, vamos lá comprar um bichinho pra você Finalmente vou ter meu bichinho de estimação Venha Vamos passar para o pet shop E vamos para a pizzaria comer uma pizza Bem gostosa Entramos Tá carregando meu mundinho Muito bem O filhinho Você está ansioso para ter um bichinho pra você? Eu estou Então bora lá comprar Sim, pai Espera aí Estou aqui Espera Onde você está, pai? Tem tanta gente aqui que eu não estou nem te vendo Epa Meu Deus Eu acho vermelho Cadê você? Você está perto de onde, pai? Filhinho, eu estou no túnel laranja Não tem nenhuma dessas gentes aqui Eu não estou ali não, pai Vira pra você ver Filhinho, eu te perdi Cadê você? Você foi andar para que lugar? Eu estou indo para o pet shopping Vê se você me encontra lá Sim Atravessa a ponte para ir para o pet shopping Não esqueça Não, pai Vamos nos encontrar naquele negócio amarelo Que fica grande Tá bom Estou te esperando Estou me vendo, pai? Estou sentado no banco Não estou te vendo, não Será que você entrou em outro mundo, filho? Será? Não sei Nossa Não, quer saber, pai? Eu vou para a sua casa Nossa senhora Vou até a porta Tá bom Tá bom Mas se você entrar em outro mundo Vai que você não acha a minha casa? Não, mas acho que a gente vai voltar Meu Deus Meu Deus Não, não, não O que? O Chuck Cadê? Aqui, ó Aqui, ó Volta para o túnel, pai Vamos lá para a sua casa de novo Tá bom Gente, tem que ter o Chuck Estou indo para a sua casa Vamos lá Vamos lá Para a sua casa Vamos terminar Vamos terminar Estou indo lá Também estou indo para a sua casa, pai Eu não consegui logo Vamos devagar Vou pegar o meu skate Você comprou o skate Mas não comprou para mim Ah, é porque você Só tem pouco dinheiro, meu filho Também gastei tudo O dinheiro da mesada, né? É Verdade Nossa Ui, eu caí na água Com o skate Agora tenta te achar, pai Ah, eu vou me afogar, filho Tu tá no rio? Eu caí aqui Pronto Pronto Estou indo para a minha casa Pai, a casa fica perto de onde? Eu não sei onde fica perto A nossa casa Será que eu perdi a minha casa também? Ei, filhinho Se você fazer isso mais uma vez Eu vou te bater na bunda Sim Papai Oi Eu consegui uma casa Sério? Sim Mas eu acho que Só vou arrumar ela E vou tentar achar a sua casa, pai Tá bom Aqui eu estou na frente da minha casa Não sei Oi Sai daí dessa casa E vê se eu posso estar na frente da minha Porque aqui não tem nenhuma casa Deve estar Tão pequenininho que eu sou, pai Que eu perdi até Eu perdi Eu não sei nem onde é Filhinho Filhinho Oi Papai Eu tenho que terminar essa sua casa Meu Deus Eu vou ficar aqui em cima Subir aqui para você me ver E ainda vou ficar pulando Você conhece que você entrou? Vamos ver Você é muito tardeira, hein menino? Não 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 foi nessa Oh Estou aqui em cima e ainda vou ficar pulando Então Galera A gente vai terminar o vídeo aqui Nessa parte E depois Segunda parte do vídeo A gente se encontra A gente vai ficar pulando 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 Tchau, tchau.